Música Redes sociais como Facebook, Youtube e Twitter são ferramentas cada vez mais populares na internet até mesmo empresas e administração pública se renderam a nova mídia e o Tribunal de Contas da União não ficou fora dessa Também criou perfis oficiais para facilitar a comunicação com a sociedade facebook.com.br tcuoficial, youtube.com.br tcuoficial e twitter.com.br tcuoficial O Tribunal também inovou sua página e lançou um novo portal, mais simples e didático O site foi dividido de acordo com a necessidade e interesses de cada segmento como imprensa, servidores, parlamentares e cidadão Conheça o novo portal do Tribunal de Contas Acesse www.tcu.gov.br TCU, fiscalização a serviço da sociedade Música 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 Música